e sejam muito bem-vindos a mais um vídeo Diego Rodrigues o seu corretor de imóveis hoje eu quero te mostrar essa casa no condomínio condado de Capão da Canoa uma casa de 150 metros quadrados gente aqui já a entrada dela a gente tem umas dormentes aqui olha só que legal vegetação toda dela aqui umas pedrinhas aqui dormente também ali é abrigo para um carro tá gente tá que na verdade não tem cobertura em cima mas ficou aberto proprietário que for comprar colocar vidro ou colocar ripado de madeira ele vai escolher tá aqui mais vegetação e o bacana aqui da fachada já ó é que você também pode contar com a vegetação do vizinho para deixar essa casa mais bonita né tô brincando gente vamos lá então conhecer essa casa ela tem 150 metros quadrados três suítes ela tem uma condição de pagamento super facilitada ó aqui você pode tá fechando com vidro com madeira com pérgola ou que o pessoal tá usando muito agora aço com madeira e vidro né fica bonito para caramba poucas partes de aço bastante vidro e madeira para dar aquela quebra assim né olha só gente ó aqui nós estamos no condomínio condado de Capão e aqui meus caros ó ali área verde campo de futebol lindo maravilhoso mar de lazer ó olha só que show e seja bem-vindo então bem-vindo então a uma excelente casa com uma condição especial de pagamento recebe imóvel aqui na praia tudo recebe imóvel na grande porto e na serra tá gente facilidade no pagamento ele estuda parcela a longo prazo com uma entrada boa tá gente aqui o living da casa aqui o living star living jantar e lá atrás nós temos já a cozinha separada ó deixa eu fazer uma panorâmica da sala aqui gente a gente tem tranquilamente uns quatro metros de pé direito aqui no living tá gente imagina essa casa decorada vai ficar linda né olha só piso porcelanato rebaixamento em gesso nossa lareira a lenha ali aqui a gente tem uma janela de vidro fixa uma porta pivotante de madeira a gente tem também gente é um detalhe ó tá vendo aqueles fios que o gesso faz um recuo um quadradinho aqui isso aqui se chama os cortineiros espera para automação nas cortinas não são todos imóveis que tem alguns já tem esse já tem então aqui o living star sua lareira tá aqui televisão vai ficar lá aqui então seria a cozinha cozinha com churrasqueira ela é bem espaçóis gente ó cozinha churrasqueira tem espaço para colocar a linha aqui acho que tem um revestimento de são gabriel preto olha só e aqui meus caros na frente é a sala de jantar né como tinha falado então tudo integrado ó vai estar jantar e cozinha aqui onde a gente tá aqui do meu lado à esquerda a gente tem a área de serviço ela é espaçosa é bem ampla quando você vê um imóvel assim vazio parece que é pequeno mas não é gente 150 metros é uma excelente casa para uma família sei lá um casal dois filhos é um excelente tamanho já vamos conhecer mais aqui dela então olha só acessando então aqui a nossa direita nós temos o lavabo dela uma olhada aí o lavabinho já temos uma porcelana aqui gente ó bem diferenciada já vem com a cuba sobre cuba agora vamos para os dormitórios três portas três suítes independentes aqui nossa primeira suíte que dá para ser uma suíte de casal ela é bem grande bem espaçosa aqui o banheiro da nossa primeira suíte já com nicho também espera para o chuveiro ali as aberturas gente são automatizada lá tá o botãozinho ó acho que vamos ver se ela vai descer ó tá funcionando ó deixa aberto para para carrear tá funcionando aberturas PVC automatizada primeira suíte ok segunda suíte piso porcelanato como eu tinha falado aqui já é uma suíte mais estão de para colocar duas câmeras de solteiro aqui um banheiro também né da suíte parecido com o outro bem diferente aqui tem um detalhe ó nós vamos diferenciar já vem com a cuba também com a sobre cuba já vem com a torneira com o comando ali as aberturas também na tabula de som de PVC aqui também tem abaixamento em vezes gente portas de PVC também aqui os a gente fala as guarnição todos PVC rodapé então não tem problema quanto a cupim né gente olha só aqui a suíte principal olha o tamanho do banheiro aqui já aumentou o banheiro ó dá para colocar um box uma banheira pequena tranquilamente aqui olha o detalhe do seu suíte gente olha só que legal bem diferente mesmo ó se a câmera vai pegar bem diferenciado esse nicho aqui já é de travertino essa essa cuba também e aqui é o quarto gente olha o tamanho ó da suíte grande espaçosa e aqui no fundo a gente tem um pátio que sobrou a casa ela é o terreno da casa ela é no muro aqui de um condomínio aqui atrás desse aqui é o Murano um outro condomínio de casa pronta de alto padrão aqui sobrou um pátio maravilhoso ó até para colocar uma piscina aqui né ó para quem quer gastar aí em torno de um milhão um milhão e meio essa é uma ótima opção tá gente aqui na praia condição de pagamento facilitada vale a pena conferir em parcelamento direto com o proprietário gente vale muito a pena a pessoa uma pequena entrada você guarda o resto para tá decorando o seu imóvel sua casa já pensou então se você gostou tem interesse chama aí quero te agradecer por ter visto mais um vídeo até o final Deus abençoe o seu dia essa semana até o próximo vídeo e tchau gente até mais